Ladainha de São Miguel, Senhor, tende piedade de nós, Jesus Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Jesus Cristo ouvindo, Jesus Cristo atendendo, Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós, Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós, Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós, Trindade Santa, que sois o único Deus, tende piedade de nós, Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogais por nós, São Miguel, rogais por nós, São Miguel, cheio de graça de Deus, rogais por nós, São Miguel, prefeito adorador do Verbo Divino, rogais por nós, São Miguel, coroado de honra e de glória, rogais por nós, São Miguel, poderosíssimo príncipe do Exército, rogais por nós, São Miguel, posta estandarte da Santíssima Trindade, rogais por nós, São Miguel, guardião do paraíso, rogais por nós, São Miguel, guia e consolador do povo israelista, rogais por nós, São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogais por nós, São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogais por nós, São Miguel, luz dos anjos, rogais por nós, São Miguel, baluarte dos cristãos, rogais por nós, São Miguel, força daquele que combate pelo estandarte da cruz, rogais por nós, São Miguel, luz e confiança das almas do último momento da vida, rogais por nós, São Miguel, muito certo, rogais por nós, São Miguel, nosso auxílio em toda adversidade, rogais por nós, São Miguel, arauto da Santíssima Trindade, rogais por nós, São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogais por nós, São Miguel, nosso príncipe, rogais por nós, São Miguel, nosso advogado, rogais por nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, piedade de nós, rogais por nós, glorioso, São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos da promessa de Cristo, amém. Gente, se inscreva no canal, dê o like e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.